Esses são os meus primeiros momentos aqui no centro de Teresina, no Piauí. Essa semana aí está semana do carnaval, por isso que as lojas estão fechadas. Aproveitando para caminhar um pouco aí. Eu já tinha visto aí uma pesquisa do IBGE falando que o Piauí é um dos estados mais pobres do Brasil. Realmente tem muito lugar aí que eu já vi em Teresina, que é bem mais humilde, mais simples do que em outras partes. E realmente chama atenção aí em relação ao saneamento básico e às construções. Aqui nessa parte do centro, uma loja simples, para ver que algumas construções são bem antigas. E aí nós temos uma pequena variedade. Tchau. 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 Tchau.